Música Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto da deputada Marta Rocha, que prorroga a indenização paga a ex-pacientes com ranceníase que trabalharam sem remuneração em hospitais colônias do estado do Rio. O benefício, no valor de um salário mínimo, foi garantido por uma lei de 2012 e, se não houver prorrogação, termina no ano que vem. A proposta estende o pagamento por mais uma década, até 2032. A matéria foi aprovada. Essa gratificação está vinculada pelo fato desses trabalhadores atuarem diretamente no enfrentamento à ranceníase. É preciso que se entenda que a prestação do serviço de saúde pública com qualidade e eficiência passa, obrigatoriamente, pelo reconhecimento e valorização dos profissionais da saúde e pela garantia de seus direitos trabalhistas. O governo do estado pode ser autorizado a implantar um programa de estímulo operacional aos policiais civis e militares para atuação no combate ao transporte irregular de passageiros nos intervalos das escalas de serviços. Policiais em situação de inatividade também poderão ser aproveitados, com prazo de atuação pré-estabelecido e, necessariamente, acompanhados de policiais da ativa. O texto também prevê autorização para a participação de egressos das Forças Armadas. O governo poderá fazer parcerias com a iniciativa privada para custear o projeto, além de celebrar convênios com municípios e outras instituições públicas ou particulares para combater o transporte irregular e conscientizar a população. A matéria dos deputados Anderson Moraes e Dionísio Lins e dos ex-deputados João Peixoto e Jorge Felipe Neto foi aprovada em segunda discussão e pode virar lei. Na segunda sessão extraordinária foi discutido o projeto dos deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano, que propõe a preservação da memória de João Cândido Felisberto nas escolas do Rio de Janeiro. Conhecido como Almirante Negro, o líder da Revolta da Chibata deve ser tema de atividades pedagógicas regulares nas instituições de ensino. O texto prevê ainda a realização de atividades artísticas e culturais sobre esse movimento histórico durante o mês de novembro, quando se comemora o Dia da Consciência Negra. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. É muito importante que o João Cândido liderou uma luta por dignidade, por direitos. Não era um movimento em busca de poder, era um movimento para garantir integridade e dignidade aos marinheiros que eram submetidos a castigos absolutamente desumanos naquele período. Muita gente hoje, muitas gerações mais recentes, não conhecem a história de João Cândido, sequer sabem quem é o personagem. Mas é muito importante para a memória do povo negro, para a luta por direitos e dignidade no Rio de Janeiro e no Brasil, que essa história e esse personagem sejam colocados em evidência. Já o deputado Carlos Mink quer que sejam considerados rios de preservação permanente os cursos d'água ou trechos destes, com características excepcionais de beleza cênica ou que tenham valor ecológico, histórico ou recreativo. Eles devem ter integridade ambiental ou poderem ser restaurados, além de terem águas que corram livremente. Entre os objetivos do projeto estão assegurar as condições para usos múltiplos, proteger o meio ambiente e a biodiversidade dos ecossistemas fluviais e garantir o meio de vida dos pescadores artesanais. O texto também cria a rede fluminense de rios de preservação permanente. A matéria recebeu 21 emendas e retornou às comissões. Na sessão ordinária, foi aprovada a proposta que obriga as concessionárias de serviços públicos do Rio a atenderem com prioridade as pessoas com deficiência. A regra vale para empresas de energia elétrica, gás, água, telefonia e internet. Parentes da pessoa com deficiência também vão poder usufruir do atendimento prioritário desde que comprovem que moram no mesmo endereço do beneficiário. O texto prevê ainda que as empresas estendam o prazo para regularização de inadimplências e corte de serviços. O projeto do deputado Sérgio Fernandes segue para análise do governador. Recebemos aqui no nosso gabinete uma enormidade de demandas na demora dessas concessionárias de serviço público em realizar esse serviço. E essas pessoas precisam sim garantir o seu direito e ter um tratamento diferenciado. E eu tenho certeza que com a sanção do governador nesse projeto de lei aprovado hoje aqui nessa casa, as concessionárias de serviço público serão multadas, serão punidas quando não cumprirem um curto prazo para atender a demanda dessas pessoas que tanto precisam desses serviços essenciais. Ainda na pauta o projeto do deputado André Siciliano, que prevê que o Rio de Janeiro reduz a alíquota de ICMS cobrada de bares e restaurantes, equiparando o percentual do imposto cobrado em Minas Gerais. A medida é possível a partir da adesão do Estado ao convênio do ICMS, que autoriza a equiparação com estados vizinhos, a fim de evitar a guerra fiscal. Os novos percentuais passam a ser de 3% para o fornecimento ou saída de refeições e 4% para as outras operações. A matéria recebeu nove emendas e retornou às comissões. O projeto que criou o prêmio Dandara pode ser alterado. A ideia da deputada Tiaju é que a premiação que reconhece o trabalho de pessoas físicas e jurídicas na valorização da mulher afrodescendente latino-americana e caribenha alcance também quem tem atuação destacada nessa área em outros estados brasileiros. O texto foi aprovado. Essa alteração vai ampliar mais a possibilidade de estar premiando mulheres negras que se destacam na sociedade com seus trabalhos. Então nós tivemos aí aprovação e o melhor, podemos instituir aí um período, uma data para podermos estar realizando a entrega desses prêmios, que será sempre na primeira quinzena de agosto. E aí E aí